Desincronizado o teu compasso da tua cadência Quer sintonizar-me ao teu contacto sem latência Sem ironizar-te a salvo e trato da tua essência Tu encandesciência Aqui eu velo pelo teu belo apelo Tua pelo acéu apelo ao seu anel Passei minha pila para o fel e dele o will Se acelo ou dele por ela eu kill o bill Mas nosso elo viu ele Então hoje roubo a copia do seu carcaixe E tiro sete a quebra gel Para prendê-lo tipo ele está em cartazes Mas se não acertar à primeira Eu sei que há recarga na alojava E de cozinhar sem maneiras Receitas para não teres retraso Como o sumo da parreira A primeira hora quanto mais ando por ti passa O consumo da tua saiva É o que vem agora humano e basta Desincronizado do teu compasso da tua cadência Quer sintonizar-me ao teu contacto sem latência Sem ironizar atração Retrato da tua essência Tua incandescência Yeah Traz a quentura que me floresce a temperatura Mas também a tempera com uma floreta endura Quero os rebentos das sementes que o teu ventre matura Já ela teve turva mas não mais minha lenta em lutra É que tu és a cura para a dor da minha tempra purga Porça a boca a minha tempura pura Na tua sauna subo o trauma Cargo para fora e depois a palma expulsa Desincronizado do teu compasso da tua cadência Quero sintonizar-me ao teu contacto sem latência Sem ironizar atração Retrato da tua essência Tua incandescência Yeah E aí E aí Legenda Adriana Zanotto